O que me lembra é que esse jogo não tem autosave e é necessário apertar o F5 com frequência pra garantir que o seu progresso seja salvo. Até que ele não seja mais salvo porque você salvou morrendo. E isso aqui foi de propósito, só pode, o jogo tava esperando eu apertar o botão pra me matar. Eu apertei o F5 e ativei uma bazuca. Enfim, Max Payne é um jogo de dois mil... Depois de uma leva de inimigos e alguns NPCs realmente indestrutíveis, nós alcançamos o Lupino. Que tá completamente sem condições, coitado. Inclusive, essa parte do jogo, pelo menos pra mim, é super desconexa. Parece que a gente virou na esquina errada e caiu em alguma HQ do Preacher, do Constantini, sei lá. Tem sacrifício, capitologia, sangue no chão. É um pacote completo. Mas no final, nada que duas submetralhadoras e 38kg de chumbo no peito não resolvam. É um pacote completo. Eu acho que ele já está morto. Mas...